Música Logo depois de abrir a terceira sessão ordinária da Câmara, dia 17 de fevereiro, o presidente da Casa Martelo, do PDT, anunciou que os trabalhos estavam prejudicados para resguardar a saúde de vereadores e funcionários do Legislativo em meio a casos recentes de Covid-19 e a situação da pandemia no país. Martelo ainda convocou uma sessão extraordinária nesta quinta-feira, dia 18, para votar um projeto da Prefeitura que autoriza a realização de parceria público-privada em obras e serviços da educação municipal. Pela relevância das matérias, convoca extraordinária para a PPP da Educação, 24 horas após, dia 18 de 2 de 21, parceria público-privada da Educação, tantas contas forem necessárias. E com isso, gente, vamos se proteger, vamos fazer com que todos os nossos, nós e os entes queridos se protejam, porque eu vejo uma situação muito ruim, muito difícil. E a sessão extraordinária amanhã vai ser virtual, vai ser até um teste, para que a gente realmente veja como funciona. As sessões extraordinárias virtuais serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara Guarulhos, no canal 7 da NET e nas redes sociais da Câmara. As sessões extraordinárias virtuais serão transmitidas ao vivo,